Porque hoje a gente vai falar aqui também sobre o significado da palavra paternidade. Não só pai. Você aí de casa, homem, você pode ser pai do seu cachorrinho, não é? Você vai sentir o que é ser pai. Você pode ter adotado uma criança, você vai sentir o que é ser pai também. Você pode ser um avô que virou pai dos seus netos, você pode ser um tio que virou pai. Ou seja, o que significa a palavra paternidade na sua vida? Eu vou conversar com a Joelma Caparrós, que é psicóloga, já tá aqui sentadinha. Tudo bom, Joelma? E aí, tá curtindo? Curtiu a meia? Curtiu o sertanejo aí? Curtiu o comecinho do programa? Boa tarde, pessoal. Que prazer imenso estar aqui novamente, viu? Eu agradeço pelo convite. Amei as meias. E ó, papai, eu acho que dessa vez vai ser uma meia aí, hein? De ovinho frito pro senhor. Muito bem. Curti também, gostei. Amor, você viu o que eu falei agora, né? Do sinônimo da palavra paternidade, né? Que ela pode trazer esse... o ato de você, talvez, cuidar de alguém como pai, vamos dizer assim? Seja seu filho biológico, seja ele adotado, seja um bichinho, como eu falei. Ser pai e a palavra paternidade, elas vão bem além, né? Do que a gente pode imaginar. Sim, a gente pode falar em paternidade, né? Que vem aí do latim, naquele contexto mais biológico, né? Ser pai é outra coisa, né? Ser pai é participar, é cuidar, é amar, né? Tem outros significados. E uma pessoa que realmente, como eu disse, não tem o pai biológico dentro de casa, Joelma, que cresceu ou sem o pai ou cresceu com outra figura masculina dentro de casa fazendo esse papel, né? O que que muda isso na construção de um adulto? Na verdade, o pai, ele exerce, né? Um papel fundamental na construção dessa personalidade, né? A personalidade é o quê? Temperamento mais caráter. Então, mesmo que você não tenha a figura paterna presente, né? Hoje é muito comum a gente ver mulheres criando filhos sozinhos, né? É importante a gente costuma brincar no consultório de acionar a tribo, né? Quem é essa tribo? A família, né? É importante a gente trazer pra esse relacionamento figuras que, não que vão fazer aquele papel de pai, né? Mas que, pelo menos, na construção da identidade da pessoa, né? Nessa formação de personalidade, né? Que essa figura esteja presente. Por exemplo, o pai do meu filho, ele é falecido, ele faleceu, ele ainda era pequeno, né? Eu me dou muito isso como exemplo, mas eu tenho irmãos, eu tenho pai, então esse contexto familiar tá sempre muito presente na minha vida, né? Então, esse modelo de pai, né? De como é ser pai, o meu filho aí acaba copiando, né? Da minha família, da minha tribo, né? E é importante isso, tanto a criança menina ou menino ter esse espelhamento dos dois dentro de casa, do papel de mãe e do papel de pai, independente se realmente for o pai e a mãe biológicos, elas têm que se espelhar em alguém? Sim, elas precisam se espelhar em alguém. Como eu disse, né? Personalidade igual a temperamento mais caráter. Geralmente, alguns teóricos falam do temperamento sendo herdado e tal, e o caráter são aqueles modelos e valores que você vai aprendendo aí ao longo da sua vida. Então, essa referência é muito importante na construção desse indivíduo, aliás, ela é fundamental. E filho, ele não faz o que você fala, ele faz o que você faz, ele copia seus comportamentos, seus atos, né? A forma como você é. São os exemplos mesmo, né? Sim, são os exemplos mesmo. Muito bem. E a gente foi até as ruas, Joelma, pra saber o que é ser pai pra você. Vamos ver? Eu acredito que paternidade é um ato de amor, né? Porque existem muitos pais irresponsáveis, mas eu conheço muitos pais responsáveis, e assim, eu acho que é um ato de amor muito grande. Paternidade, pra mim, é um gesto de carinho, de amor e de responsabilidade. Ser pai não é brincar de casinha, não é brincar, não é uma brincadeira. É algo muito sério e que tem que ter muita responsabilidade. A paternidade, hoje, pra mim, é tudo, né? Porque tem meus filhos, né? Pra mim, agora você, avô também, está vindo agora o Miguel. Eu fico até emocionado em falar, né? Não, acho que é tudo, né? A coisa mais gostosa do mundo é ser pai. Eu acho que é uma coisa maravilhosa a gente amar os filhos da gente, né? Hoje, o dia que está as coisas, muita coisa ruim está acontecendo, graças a Deus. Meus filhos, pra mim, são muito orgulhosos. É um pai maravilhoso, igual era o meu marido. Um pai bom pros filhos, deu uma ótima educação, dava amor, carinho. E eu sinto muita falta do meu marido, pai dos meus filhos. Dá vontade até de chorar. Gente, eu tô vendo que eu vou chorar aqui hoje, viu? Tô vendo mesmo. Senti em todos que falaram aí, pra mim veio uma palavra que é orgulho, né? Orgulho. Os pais com orgulho dos filhos, as mulheres com orgulho dos maridos, que são pais. Enfim, é gostoso demais você ter essa sensação dentro de você de ter o seu filho. Seja ele, como eu falei, adotado, biológico, seja quem for. O que é gostoso é ter esse sentimento de cuidar de alguém, concorda, Joama? Sim, é muito importante o sentimento de cuidar de alguém. Porque o ser pai é uma responsabilidade social. É você assumir aquele papel, né? É você se envolver com ele. Sim. Na criação, no cuidado, na participação, né? Então, não tem problema se é adotado essa criança, né? O importante realmente é o envolvimento, o importante é tudo aquilo que você tem, né? Preparado dentro de você pra assumir esse papel. E olha, a gente pediu foto dos pais que assistem o nosso programa, né? Durante toda essa semana. Choveu de foto de filho, mandando a foto do pai, de pai mandando a foto do filho. Gente, foi muito difícil a gente selecionar algumas fotos, porque chegaram realmente muitas. Daí não ia ter programa, ia ter só foto, programa todo. Mas, ó, nós separamos algumas incríveis. A gente olhou todas. Um beijo pra todos que enviaram, tá? E a gente vai mostrar algumas agora. E, ó, ainda hoje tem uma história super emocionante que eu quero que você assista junto comigo, tá bom? Vamos ver. Tô batendo um papo com a Joelma, que é psicóloga. E a gente já falou sobre a diferença de ser pai, de paternidade e tudo mais. Mas agora eu tenho mais um amigo aqui, que é o Alexandre Silva, que tá aqui hoje como pai, né? Mas não é qualquer pai, não, né, Alexandre? Tudo bom, meu amor? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo, viu? Muito, muito obrigado. Ó, eu não tô na TPM. Já quero deixar claro. Porque esse chororô aqui não é de TPM, não. É que o negócio é feio mesmo. Alexandre, Alexandre, quantos anos tem? 43. E o seu bebê? 2 e 8. 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses. Eu vou deixar pra você contar a história. Você é pai solteiro, podemos dizer assim? Sim. Pai solteiro, vamos poder dizer assim. Eu tenho relacionamento, tá? Tem mãe solteira, tem pai solteiro. Eu tenho relacionamento que muito me ajuda. Sim. O Gabriel, ele é filho, na verdade, pra começar pra entender, pra ficar bem claro, eu venho de uma família com muitas adoções, de várias gerações de filhos adotados, tá? Meus pais me adotaram e também é minha irmã, tá bom? Pessoal de fazenda, época lá atrás e a adoção era muito comum, era muito frequente. Como eles não puderam ter filhos, eles adotaram primeiro minha irmã e eu. A minha irmã, o Gabriel, ele é filho de um... A sua irmã é sua irmã biológica? Não, minha irmã é adotada. Adotaram os dois separados. Cada um veio de uma outra situação. Minha irmã tem um relacionamento há 7 anos, tá? Um relacionamento homoafetivo e elas tiveram o Gabriel, tá? A mãe do Gabriel é a minha cunhada, no caso, que não é. Adotaram. Não, tiveram mesmo biologicamente. E eu sempre tive muito presente na vida do Gabriel, desde que ele nasceu, eu fui a segunda pessoa depois da minha irmã a estar lá e sempre foi um relacionamento muito bom, sempre fui uma presença o tempo todo ali. O Gabriel, na verdade, ele é cuidado por duas mães e um pai. E, recentemente, eu comecei a manifestar esse desejo de estar presente de uma maneira mais forte e mais efetiva, tá? E elas também desempenharam, mostraram essa vontade de... Deixar que você cuidasse dele. O que eu já faço desde que ele era muito bebezinho. Então, a gente procurou um pedido de adoção e hoje eu tenho ele como meu filho, ele... Eu o adotei, o Gabriel, tá? É uma criança muito especial, é uma pessoa que mudou bastante a minha vida, mudou o nosso relacionamento com a família. Ah, e essa foto foi uma das primeiras... Meu Deus do céu! Eu fiz com ele quando ele era pequenininho, bem bebezinho. Ainda eu tava bem diferente, você pode ver. E o Gabriel... Essa foi a primeira. Essa foi a primeira foto que eu tive. Olha só, não é foto de pai? É foto de pai, gente! É foto de pai, é foto de catálogo. É muito gostoso dizer que o Gabriel, ele veio como uma resposta ou cobrança da vida do universo, eu não sei dizer. Esse é meu pai e eu, pequenininho. Esse é o meu namorado com o Gabriel também, tá? Meu pai e eu, pequenininho. Graça, que graça. Esse é meu pai, é o cara que eu espelho muito, eu me espelho demais. O seu Moisés foi uma pessoa iluminada na minha vida e desde criança eu olhava pra eles e eu acho que é um amor muito grande você abrir uma parte da sua vida pra você receber uma criança que, teoricamente, não é nada sua, mas que você educa, você cria e que você acompanha como um todo. É, o que eu ia falar agora, vínculo de sangue mesmo, você só tem da sua irmã com o Gabriel. Sim. E na verdade é da minha cunhada, que é o Gabriel também. Isso, também não é. Não é da minha irmã. Também não é. Porque se fosse a minha irmã, eu já não poderia adotá-lo. Gente, eu penso, esse amor é muito maior do que todos que a gente possa imaginar. Sim. Não é, Joama, porque é isso que você falou agora, você se doa pra alguém que você não conhece. Eu lembro dos meus pais, Mira. E você se doa integralmente. Essa coisa de doação, de entrega. A relação de pai, mãe com filho é especial, mas eu acho que quando você adota, eu tive a felicidade de ter os pais que tive, adotivos, mas pais de alma, não é sangue, é uma ligação de alma. Eu me lembro uma vez por uma situação de uma viagem que eu não podia ir, eu acredito, eu cheguei bem triste de um curso que eu fazia à noite. Todos já estavam dormindo, eu cheguei, abri a porta e fui pro meu quarto. Minha mãe foi lá bater na porta. Por que é que você tá triste? Eu falei, gente, eu não falei nada. Então ela tem essa extensão, tá? A paternidade e a maternidade, ela tem essa extensão. Eu e o Gabriel, nós temos essa extensão. Ele comigo é assim, ele com o Eduardo é assim, com os pais do Eduardo é assim. E o momento mais forte que eu me emocionei quando a doação foi a adoção. A adoção. A adoção, desculpa. A adoção foi sacramentada. Eu olhei a certidão dele e vi lá, e tendo como a voz paternos, os nomes dos meus pais. Eu fiquei muito emocionado. Nessa hora foi quando eu parei, assim, na frente do cartório. Eu falei, calma, respira, que você não pode sair por aí dirigindo, chorando. Mas o Gabriel, ele veio como um resgate e um momento... Sem me perguntar, cinco anos atrás, você quer ter filho ou não? Dez anos atrás, você quer ter filho? Imagina. A vida resolve. A vida te organiza de uma maneira muito grande. A minha família, desde lá atrás, como eu falei, ela sempre foi muito presenteada. Um filho adotivo jamais vai ser um fado, um cargo. É um presente. E eu tenho certeza que o Gabriel veio ser esse presente para mim, para minha irmã. Nos uniu de uma maneira extrema. Eu e a minha irmã hoje, nós sempre fomos irmãos, hoje nós somos amigos. Que maravilha. E a minha cunhada, que é a mãe do Gabriel, que é uma mãe sensacional, presente, responsável. O Gabriel vai ter um mar de amor. O Eduardo que está aí junto, os pais do Eduardo, os meus amigos, todo mundo. Que criança amada. Muito, muito. Meu Deus, que família abençoada. E eu acho que a paternidade é isso. Você tem que ter uma junção de tudo. Você tem que ter o amor. Só o amor pode estragar. Você tem que ter a responsabilidade. Só a responsabilidade estraga. Você tem que criar, que é extremamente diferente de educar. Quando você cria um filho, é como você cria um gato. E eu tenho duas. É você dar alimento, você dar roupa, você dá... É a sobrevivência só. A sobrevivência. Mas a educação foi isso que todos aqui já falaram. Eu levo o Gabriel à missa todo domingo comigo. Domingo agora, quando eu me ajoelhei no meio do ritual, eu olhei do lado e ele estava ajoelhado também fazendo a mesma coisa que eu. E eu lembrei que eu fazia isso com o meu pai e eu tive muito motivo para agradecer ali aquela hora. Ai, meu Deus do céu. Não falei? Não falei? Foca aqui. Pode focar. Você quer focar aqui na minha maquiagem porrada? Pode focar. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e falar de preconceito. Tanto da adoção quanto de você tomar essa atitude. Como é que tudo isso é visto hoje em dia. Também quero a opinião da Joelma, tá bom? Mas agora preciso digerir tudo isso. Vamos botar mais fotinhos de papais, filhos, voltar com o Júnior e Cristiano e encerrar nosso bloco. Música Ai, ai, ai. Eu estou conversando com o Alexandre e com a Joelma. A gente está falando aqui a respeito de adoção, de pai, de amor, de alma, de respeito, de doação. O que mais que eu posso falar de coisas lindas? E o Alexandre já me fez chorar no outro bloco. Se você perdeu, depois você volta lá no Face para você ver. O Alexandre adotou, podemos dizer assim, o seu sobrinho, né? Legalmente, né, Alexandre? Legalmente. E você, tendo o seu relacionamento com o seu namorado, saindo junto com o Gabriel na rua, ou você simplesmente ter tomado essa atitude por ser homem, você sofreu algum tipo de preconceito? Ou tudo foi natural para você? Não, foi extremamente natural. Graças a Deus. A decisão foi natural, ele me apoiou muito, até porque ele é um outro pai para o Gabriel também. A relação entre os dois é uma coisa muito gostosa. E eu acho, acredito muito que a sociedade está mudando, mudou. Ou agora as coisas ficaram mais claras, quem gosta, gosta e fala, quem não gosta, não gosta e fala. Sim. Ótimo, sigamos o nosso caminho. Boa. Como eu falei, eu venho de uma família extremamente abençoada. Minha família toda é de fazenda, são os brutos, rústicos, esses temáticos, a gente senta para ouvir Júnior e Cristiano. Que delícia! Não. Tudo tranquilo, então. Tudo tranquilo. E você acha isso mesmo, Joelma, que as coisas estão mudando, graças a Deus? E que o amor e a atitude que esse cara teve, como muitas outras pessoas que estamos assistindo também têm e devem estar achando, se identificando com tudo que você está dizendo? Você acha que as coisas mudaram, Joelma, que graças a Deus o amor impera? Eu acho que sim. Nós ainda vivemos numa cultura muito machista, mas no último século, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que nós tivemos uma mudança, principalmente na Constituição Familiar. Começou com as relações homoafetivas, a ascensão da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente percebe que houve mesmo algumas mudanças na relação entre pais e filhos, na Constituição de Família. Com relação ao preconceito, a gente ainda percebe que existe muito, que existem muitas coisas ainda a serem feitas. Mas, para mim, o preconceito tem muito a ver com a falta de informação. O que as pessoas trazem nesse tipo de adoção? O que elas perguntam muito para a gente em consultório? Ah, mas e o filho deles? Vai ser homossexual? Não vai ser homossexual? Então, a gente já percebe, assim, bem arraigado alguns tipos de preconceito. Olha o que vai pensar, né? Tanta coisa boa para pensar, vai pensar nisso. Um menininho de dois anos de idade. Isso. Aí, eu gosto muito do Leandro Karnal, psicanalista incrível, né? Ele tem um vídeo no YouTube, vale a pena vocês prestigiarem ele. Esse vídeo, ele fala muito sobre isso, né? Que se esse tipo de relação influenciasse na personalidade, na formação da pessoa, nós seríamos todos heterossexuais. Sim, é verdade. E aí, eu sempre questiono as pessoas, né? No seguinte sentido, você prefere ver uma criança bem criada numa situação dessa, onde existe amor, felicidade, ou você prefere ver uma criança desequilibrada, com pais desequilibrados, com pais, né, ausentes e tudo mais? E cair essa pergunta para você de casa. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou, 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 acabou. Estão brigando comigo aqui, estão brigando comigo aqui. Eu queria ficar a tarde inteira conversando, porque é muita coisa a ser falada, né? Mas, Alexandre, já quero deixar desde já os meus parabéns para você, pelo dia dos pais, pela tua atitude. E não vou nem falar coragem, porque não precisou, né? Foi só amor, naturalidade. Se a gente agisse mais com amor, nenhum dos problemas que a gente vê aí, a gente teria. É isso mesmo. Joelma, obrigada por ter vindo, amor. Eu que agradeço. Beijo, pai. Te amo muito. Ai, manda um beijo para o pai, manda um beijo para o pai, manda um beijo para o pai.